E agora uma notícia triste, uma tragédia aconteceu em Amarante no final de semana. E é sempre aquele tipo de tragédia que, infelizmente, a gente noticia no Piauí. Crianças afogadas nas águas de um dos nossos rios. Dessa vez foi no rio Parnaíba. Exato, Cíntia. Foi no domingo, por volta das 10 da manhã, os sobrinhos do secretário que fica à frente da Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Mauro Eduardo Cardoso, eles se afogaram, esses dois sobrinhos do secretário, no rio Parnaíba, que fica ali naquela região entre Amarante e São Francisco do Maranhão. O Robson Soares, de 46 anos, e a Cecília Vitória, desapareceram enquanto tomavam banho. Conforme alguns familiares que estavam no local, a Cecília Vitória começou a se afogar, a menina tem 16 anos, e o Robson foi tentar ajudá-la, acabou se afogando também, e horas depois foi encontrado morto. O Corpo de Bombeiros retoma hoje as buscas pela Cecília Vitória Paz, que morreu, que se afogou, e que a gente sabe, por conta das condições do rio, que estava com correnteza muito forte, ao longo da manhã, as condições de encontrá-la com vida são muito baixas, como já declarou o Corpo de Bombeiros. São primos. São primos. Isso, sobrinhos do secretário. Não, eu quero saber se as vítimas, se eram pai e filho, eram primos. Primos. Ah, tá. Exato. Entendi. Que pena, gente, é uma tragédia, de fato. Isso, Cintia, e recentemente o secretário, uma pessoa que faz parte da Secretaria de Defesa Civil, que é o diretor de operações, mais ou menos, que é o climatologista Herton Costa, reuniu alguns gestores da Secretaria de Defesa Civil Estadual, para conversar sobre a questão dos afogamentos. A gente sabe que neste período de férias, também em razão do período chuvoso, os rios tendem a ficar com a correnteza mais forte, o que demanda mais fiscalização e também o cuidado de banhistas que frequentam essas regiões.